Uma mulher foi assassinada a tiros hoje no meio da rua no bairro do Alecrim. A vítima trabalhava vendendo água mineral em uma parada de ônibus. Alexsandes de investigação e perícia respectivamente. E uma mulher foi presa e um adolescente apreendido em Macaíba durante uma operação de combate ao tráfico de drogas. Quem vem ao vivo agora é o repórter Ranilson Oliveira com outras informações. Boa noite, Ranilson. O que a polícia encontrou com os suspeitos? Boa noite, Jorge. É muito sistema penitenciário. Eu volto com você. Muito obrigada, Ranilson, pelas informações. Um dia depois do acidente em que um turista morreu na Praia da Pipa ao cair de uma falésia dirigindo um quadriciclo, a nossa equipe de reportagem esteve no local. Algumas pessoas nem sabiam o que tinha acontecido. A polícia civil de Canguaretama prendeu na manhã de hoje um veículo tipo Camaro e algumas motos que seriam sorteados em um jogo de azar na cidade de Bahia Formosa. De acordo com a polícia, iniciaram a polícia. Ao vivo com a gente também, né? O pessoal da TV acaba acompanhando também um pouquinho pelas redes sociais. Obrigada pela audiência. E saiba que se você curtir, comentar, compartilhar, ajuda a ampliar nossa audiência e nossa programação também pelas redes sociais. Rogéria Silva, Geórgia, sou de Ceará Mirim, meu nome é Rogéria. Eu peço que Deus abençoe você e sua família e seu trabalho. Muito obrigada, que mensagem carinhosa. Deus abençoe você também e sua família. Beijo grande, Rogéria. Edenilton Andrade, passa com seu boa noite. Geórgia, João Augusto, Edson Graciano, minha terra natal. O pessoal que mora fora acaba ficando bem informada, acompanhando as notícias e matando um pouquinho da saudade. Riselda Dantas falando ali sobre aquele acidente na Praia da Pipa. Ilma Silva, João Paulo Pereira, Neide Bacurau também na audiência. O Flávio Bernal lá no Paraná, direto de Faxinal. Parabéns pela apresentação do jornal. Ótimo final de semana para você, para você também. Passadinha no YouTube. Me avisem o tempo aí, pessoal. Voltamos já. Em São Miguel do Gostoso, audiência do Josué Teotônio, pelo YouTube da TV Ponta Negra. Obrigada, pessoal. Vão curtindo, comentando. Polcabra, quilo, quarenta e cinco e noventa. Filé de peito de frango, seara, um quilo, dezoito e noventa e nove. Sorvete esterpon, um litro e meio. Olinguiça aurora, quilo, quinze e noventa e nove. Cerveja Heineken, trezentos e trinta ml, cinco e quarenta e nove. Nordestão, da nossa casa para a sua. Tema com moderação. Estamos de volta com o Jornal do Dia. Representantes da Segurança Pública do Rio Grande do Norte se reuniram hoje para discutir as ações que serão adotadas para atender a recomendação do Ministério Público do Estado em relação aos manifestantes que estão instalados.